Canal Pretz FC no YouTube, quero falar a respeito do trio de ferro que entrou em campo nesta quarta-feira. Mas antes, se você gostar desse vídeo, dê like, por favor, e também se inscreva no canal me ajudando a chegar aos 100 mil inscritos, faltam menos de 17 mil pra gente atingir essa marca espetacular. O Palmeiras ganhou mais uma, hein? 3x1 no Delfim do Equador, praticamente carimbando sua vaga para as quartas de final da Libertadores, para enfrentar Libertar ou Jorge Wilson. Libertar fez 3x1 no primeiro jogo, e é favorito o time paraguaio para enfrentar o Verdão na próxima fase. Mais uma vez, o Abel Ferreira não ficou dando discurso, não ficou reclamando, escalou o que tinha de melhor com os jogadores que estavam à disposição. O Zé Rafael fez um bom jogo, o Gomes também fez uma partida muito boa, e o Ramírez, né? Que foi polêmico aí numa saída na balada durante a pandemia, recebeu um puxão de orelha, não vinha jogando bem, mas aos poucos vai retomando a confiança, a melhora no condicionamento físico, e com o técnico o fortalecendo, dizendo que o Ramírez vai virar um príncipe encantado no Verdão. Interessante isso, porque desde a sua chegada ele praticamente não conseguiu jogar bem até agora, ficou um ano parado antes de vir para o Palmeiras, 4 anos de contrato, o custo muito maior do que o benefício, mas como um treinador é importante em pelo menos recuperar atleta. E o treinador está lá para isso também, aproveitando que ele é um nome experiente, no elenco palmeirense. Palmeiras então praticamente fechado, com uma vaga nas quartas de final, e é favorito também contra a Libertal, Jorge Yusselmann, e se mantiver o foco, as condições e o bom trabalho, vai à semifinal de uma maneira absolutamente normal na Libertadores. Na Copa do Brasil, vai enfrentar o América Mineira em dois jogos em dezembro. O São Paulo empatou com o Ceará, para mim não foi um mau resultado, talvez pela circunstância e pela reclamação com a anulação do gol do Pablo. São Paulo não jogou bem, mas a maratona de jogos começa a pesar, porque o time tem sido escalado sempre com a sua força máxima, mas eu entendo que tecnicamente o São Paulo ainda é o time em condições, tanto de ganhar a Copa do Brasil, só em dezembro, como de brigar pelo título brasileiro até o final, com o elenco com o foco e com o trabalho, liderado pelo Fernando Diniz. O Raí e a diretoria querem a anulação do jogo, erro de fato, erro de direito do árbitro Wagner Magalhães e do homem do VAR no gol anulado pelo Pablo. Eu acho que não passa isso, a arbitragem se atrapalhou toda realmente, o lance é polêmico, mas eu, de certa forma, não tenho a menor dúvida realmente de que não passa um pedido de anulação de jogo desde que aconteceu em 2005, quando o campeonato foi bagunçado com a anulação de 11 jogos, uma canetada pelo presidente Luiz Sveiter na época, isso não passa mais e a CBF está uníssona na questão com o STJD sempre preservando a lisura do campeonato. Então vai para a súmula, o Wagner Magalhães provavelmente vai pegar um gancho, o quarteto de arbitragem que trabalhou, o quinteto na realidade também, e a vida segue e o São Paulo terá que lutar dentro de campo como tem que fazer sempre, com dois jogos a menos, na realidade, em relação ao Atlético com três jogos a menos, que o Atlético jogou na rodada também, e aí o São Paulo ainda tem jogos contra o Botafogo, que está na zona de rebaixamento, e também contra o Goiás, para tentar aumentar os seus números de pontos. Mas o São Paulo, para mim, é candidato sim nas duas competições. E o Corinthians, comentei o jogo pela Rádio Bandeirantes, Coritiba 0, Corinthians 1, um jogo muito fraco, tecnicamente muito fraco, mas com o Corinthians conseguindo o que precisa, três pontos. O Corinthians hoje tem que encerrar a temporada, tem que virar a página, tem que pensar no novo presidente, numa nova gestão, em novos ares, e se manter na primeira divisão. O time realmente, se você for colocar no papel, em nomes, o elenco não é tão ruim. Mas, como time, o Corinthians na temporada foi muito mal, muito mal, e o Mancini está tentando fazer de tudo, escalando, escalou o Lucas Piton como atacante, com o Fábio Santos lateral esquerdo. Até funcionou, o Piton fez um bom jogo, mas ainda assim o Corinthians, no primeiro tempo, teve uma outra oportunidade, fez um gol de pênalti, mas no segundo tempo não chutou uma bola no gol. Então o Corinthians tem que fazer isso. O Corinthians tem que se fazer, primeiro, pensar nos 45 pontos. Está com 29 agora, para depois ver o que vai acontecer. porque a gestão, em termos de comando, em termos de ambiente, em termos de questão financeira, de acompanhamento, acabou com o clube. E isso interfere no vestiário. E isso atrapalhou bastante o desenvolvimento de time e também de comissões técnicas. E o Mancini agora chegou no meio do furacão e está tentando de tudo para, pelo menos, deixar o Corinthians na primeira divisão. E vai deixar, eu tenho convicção disso, para o próximo ano. Mas que o Corinthians é isso aí, não dá mais para fazer o que eles têm feito, eu não tenho a menor dúvida. Daqui a pouco vai perder um novo jogo no Brasileiro ou quando pegar um adversário maior pode fazer jogo duro, mas o Corinthians precisa mesmo, é do número mágico. 45 pontos para permanecer na primeira divisão, à espera de um novo presidente. Canal Pret CFC no YouTube, se você gostou do vídeo, dê like, por favor, e também venham conosco, me ajudando a chegar aos 100 mil inscritos. Saúde sempre, saúde sempre. Grande abraço a todos. Obrigado.